Música Hoje eu vim até a cidade de Santo Antônio do Pinhal para poder conhecer o trabalho de dois irmãos que transformam a madeira de reflorestamento e reaproveitamento em arte. Música Na adolescência minha, eu já sempre gostei de mexer com madeira, né? E na época eu comecei a fazer shapes de skate. E daí, depois, passando bastante tempo que eu vim aqui para Santo Antônio do Pinhal, eu vi que tem bastante madeira, bastante sobras, né? Principalmente na mata que você vai andando, você vai achando bastante coisa. Aí eu falei, vou mudar um pouco de estilo, vou procurar fazer um outro tipo de coisa, né? Aí vim fazendo, aí passei para o mobiliário, usando também sempre a mesma técnica, né? Que você usa para fazer um shape de skate, que é entortar as madeiras. Fazer, enfim, uma linha mais contemporânea. Música Eu nunca vou em madeireira comprar a madeira que está lá, que foi tirada. Eu procuro sempre pegar aqui da região. Então eu tenho já colaboradores, né? Pessoas que plantam determinada espécie de aves, madeiras, que eu gosto de usar. Como, por exemplo, essa daqui, que é o Kiri japonês, né? É, Paulônia tomentosa, o nome científico dela. É muito boa, ela é leve e resistente. Música 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 Imagina o objeto que você quer fazer, faz e depois traz aqui para o showroom. Então, bora mostrar para a gente a sua oficina? Vamos lá. Música Música Aqui, então, é onde acontece na prática toda a criação. Exatamente. Aqui, então, eu imagino o que eu vou fazer, né? A peça. Sei lá, bolar uma cadeira. Eu já imagino uma cadeira, mas eu não sei como eu vou fazer ela ainda, né? Então eu começo a imaginar. Sempre imagino alguma forma que eu quero dar. Aí eu vou pular, pular papel, desenho ela e vou passar para, enfim, para cortar as madeiras, trabalhar aqui, né? E aí fica uma dúvida. Você primeiro encontra a madeira e aí pensa no que vai criar com aquela madeira ou o contrário? Primeiro pensa na peça e daí vai caçar a madeira. É, também. Não tem uma sequência lógica, sabe? É, de repente eu vejo a madeira e penso já na peça ou penso antes na peça. Não tem essa sequência, né? Que nem aqui. Aqui eu tinha madeira já. Eu tinha uma madeira, uma prancha de cajarana, que chama assim. Aí eu estava querendo bolar uma cadeira, uma cadeira simples que você possa desmontar. Olha que legal! Para trabalho, né? Então eu posso levar ela em determinada altura. Gente! Então aí eu e meu irmão Wagner vamos fazer uma cadeira simples, mas que seja confortável, mas ao mesmo tempo que dê para a pessoa trabalhar na altura que ela queira e que seja bem confortável para a coluna. Essa eu já tinha madeira e pensei na peça. Às vezes eu tenho, vou pensar numa peça e vou atrás da madeira. Aí aqui eu vou trabalhar, né? De tudo que você cria e de todas as peças que você já fez com o seu irmão, o que é que você mais gosta de fazer? Tem aquela peça que é a favorita? Tem, sempre tem, né? É claro, tem os quadros que eu faço em madeira. Esses são os que eu mais gosto de fazer. Não tenho tempo para começar, nem para terminar, né? Que legal! Por você trabalhar com madeira de reflorestamento e de reaproveitamento, muitas das vezes são madeiras diferentes. Qual que é a mais legal de trabalhar e qual que é aquela que dá aquele desafio, né? Então, cada uma tem a sua característica, né? Essa, por exemplo, é uma delícia, a cajarana, de você trabalhar. Muito boa! Muito legal de você trabalhar. Ela é vinho? Ah, não! Pesada! Essa é pesada! Essa é muito pesada! Olha só! Para esse tipo de peça, se fizesse. Mas tem uma outra madeira, se você quiser dar uma... Que eu gosto muito de trabalhar. É. Ela está aqui em forma um pouco bruta, né? Que é essa daqui. Essa aqui é uma das madeiras mais pesadas que existe, se você quiser pegar. Nossa, é mesmo! É. E essa aqui, então, é difícil? É, muito difícil. Que madeira é essa aqui? Seria o ébano brasileiro. Essa é uma madeira rara, você acha muito difícil. Olha! É, você não vai achar. Você pode em qualquer madeireira, se for por aí, ah, eu quero comprar uma zolérnia. Não existe. William trabalha em conjunto com o irmão Wagner, que também começou na marcenaria, fazendo shape de skate. E, gente, sabe o que é muito legal? Além deles pensarem em tudo, tem uma matemática gigantesca por trás de cada peça, né? Exatamente, Letícia. Para fazer certinho, para ficar bem no nível, né? No caso dessas aqui, saiu os encaixes, primeiro a gente vai fazer um gabarito e aqui a gente vai expor todos os problemas. Caso venha a acontecer, primeiro tem que sair aqui, né? Não pode sair aqui. Então, a gente tenta resolver todo o problema aqui, né? Simetricamente, para depois passar para a madeira. Para também não perder o material, né? Ah, sim, senão você acaba perdendo bastante. Então, tem que ser bem estudado. Tem que ver a relação também com o peso, né? É. Cada um tem um peso, né? Então, a gente prevê primeiro no papel ali. Faz uns testes. Faz todos os testes. É. Matematicamente. É isso. Falando. É isso. É um conhecimento que a gente tem há muito tempo, né? De madeira, estruturalmente, tal madeira. Erros e acertos. Que legal. Claro, para esse tipo de cadeira. Porque naquelas cadeiras que a gente vai ver lá embaixo, elas têm quatro pés, né? Então, dá para você estruturar e separar o peso, assim, mais fácil. Agora, quando é uma cadeira bem simples, tem que ser calcular matemática e assim, né? Que demais, gente. Peso, né? E olha só, eles fazem de tudo mesmo. Tem até aqui, olha. Um longboard aqui. É um puxão. É isso, gente. E tem lá embaixo também, é para lá que a gente vai agora? Sim, é isso. Vamos mostrar todas as criações para o pessoal de casa? Legal, né? Tem muita coisa. Nós já estamos por aqui para poder mostrar para vocês um pouquinho do trabalho desses irmãos, gente. E tem de tudo, literalmente. Mas vamos falar sobre as peças que você disse que são as suas favoritas, que são os quadros. São os quadros. Então, Letícia, aqui são os quadros desse gato, por exemplo, que é um gato noturno, né? Tem uma lua, tal, vira em cima de um muro, a cidade ao fundo, né? E eu usei uma técnica que se chama intársia para fazer esse quadro, né? São vários tipos de madeiras, né? Funcionam como um quebra-cabeça. E ela se sobressai, né? Fica em três dimensões, né? A peça. Esse que é o legal dela. E é incrível que dá para você brincar com as cores das madeiras. Exatamente. Com as texturas, porque dá para ver que elas são diferentes. São diferentes, né? E aí a gente vai para a prancha porque é uma outra técnica. Isso. Ali, por exemplo, tem uma marchetaria. E é muito legal, então, porque esse desenho é uma madeira dentro da outra madeira. É uma madeira dentro da outra madeira. Essa daqui, por exemplo, eu peguei uma embuia, né? Que é essa madeira escura. E nós embutimos ela dentro do quiri, que é uma madeira clara. Exatamente para ter um sobressalto, né? De cores, né? Que incrível. Usa uma sombra e tal. E aí fica lisinho. Aí fica lisinho. Diferente dos quadros que tem esse meio que 3D, né? A marchetaria é diferente da intársia por causa disso. A intársia, por exemplo, você consegue trabalhar com a sombra e a luz da madeira. Mesas, cadeiras, utensílios domésticos, itens de decoração. Tudo é feito artesanalmente em madeira pelos irmãos William e Wagner. E quem disse que não dá para fazer óculos de madeira? Dá para fazer tudo, né? Com certeza, Letícia. Esses daqui, por exemplo, quando eu vou fazer, quando eu faço eles, eu procuro... Primeiro vou fazer o modelo, né? O modelo que eu quero. Aí vou misturar as madeiras, né? Coloco dois tipos, três tipos de madeira. Que demais! Uso embuia, uso marfim, uso jatobá. Aí compro umas lentes polarizadas, né? Onde depois eu vou dar o formato nelas, né? Cortando e embutindo nos óculos. E aí fica essa beleza toda. E aí, olha só, para a gente finalizar, parabéns pelo seu trabalho e do seu irmão. Obrigado, obrigado. Vocês são artistas e, gente, nada melhor do que você colocar os óculos de sol num dia tão bonito, sentar aqui, olha, na cadeira de balanço e ser feliz. Beijo para vocês! E aí, olha só, para a gente finalizar, parabéns pelo seu irmão.